Eu sou Terezinha Guilhermina e eu sou de uma família de 12 irmãos, onde cinco são deficientes visuais. E eu tenho... meu pai era faxineiro, a minha mãe empregada doméstica. E quando eu comecei, quando eu estudava, a gente buscava o que sobrava da merenda para completar o almoço em casa. Então, era muito a pouco e pouco dinheiro. Além da deficiência visual, tinha todos os problemas no que tange a questões financeiras. A gente não tinha muito o que comer. Então, sofri bastante preconceito quando eu era criança. Deus providenciou para mim uma menina que insistia em me bater. Como eu enxergava pouco, ela era bem maior que eu, eu só vi ela quando eu estava muito perto. Eu tinha perda superior a 95% da visão. Então, para não apanhar, eu corri. E assim que eu descobri que eu tinha talento para correr, tinha que correr rápido, senão eu apanhava muito. E aí, eu tenho... E aí, eu tenho... vai estar estourando com o ornato blindfold, Guiamina vai ter, Gia da China vai ter 2ª, é difícil dizer quem foi 2ª, ambos os Santos estão estourando, mas sem dúvida o vencedor é Tirizina, Guiamina, que carácter que ela é! Quando eu encontrar Deus eu vou ter que conversar com ele sobre isso, eu virei adolescente com essa mentalidade e aos 17 anos depois de ter dormido na fila de um hospital uma médica pela primeira vez falou qual que era a deficiência porque até então eu não tinha um diagnóstico fechado os médicos simplesmente diziam você tem um problema de vista e é grave mas não falava qual era e aí a doutora Fabiola no hospital no Santa Casa em Belo Horizonte falou pra gente caminho pros meus irmãos, vocês tem retinose pigmentar, tem perda superior a 95% da visão e aí existe a possibilidade de perder a visão ainda, na época eu achava que eu enxergava 50%, eu vi que zero às vezes faz toda a diferença, de 50 eu fui pra menos de 5, aos 19 anos eu já tinha ido em várias igrejas e aceitado Jesus mas não tinha havido uma mudança significativa na minha vida e a igreja batista da Lagoinha ia ter um projeto, começou um projeto, um ministério chamado Siloé tinha como objetivo principal evangelizar pessoas com deficiência visual e eu cheguei e aí eles conversaram, a gente orou e eu aceitei Jesus no dia seguinte me convidaram pra ir no culto da manhã e eu fui e na hora que o pastor fez o apelo eu aceitei Jesus de novo só que na hora que eu levantei a mão a menina que estava do meu lado que tinha ido no sábado à noite em casa ela falou você já tem Jesus e aí a partir dali a minha vida mudou e eu tinha um amor pelas almas porque eu queria que esse Jesus que eu amo tanto que passou a ser tudo na minha vida voltasse logo então eu acreditava que eu tinha que fazer a minha parte, então eu queria evangelizar o mundo eu sempre parava as pessoas na rua e fiz evangelismo nessa fome meio desgovernada mesmo, literalmente e eu quis evangelizar, como eu estava nesse ministério, as pessoas com deficiência visual então eu ia pro São Rafael que era um colégio de cegos e eu buscava eles pra ir pro culto eu jogava futebol com eles na tarde inteira, tudo que eu tinha, se eu ganhasse uma caixa de bombom eu levava pra gente comer junto e o esporte veio nesse meio, porque eu soube que tinha um projeto que trabalharia com pessoas com deficiência na cidade de Betinho, no atletismo e na natação e eu voltei pra casa e falei com a minha irmã olha Vânia, eu queria correr, mas não tenho tênis e eu acreditava que correr, eu poderia correr em qualquer lugar aí ela falou, eu tenho um tênis, era minha irmã que era empregada doméstica e ela só tinha um par de tênis ela foi e me deu esse tênis e aí eu voltei no dia seguinte e falei com o técnico é, eu vou correr e aí só eu me inscrevi e ele me levou numa distância de 5km e falou, o dia que você estiver correndo até aqui, você está bem e aí como só eu me inscrevi, eu chamei o meu irmão também pra correr e eu corri um pedaço, forte, cansava, voltava atrás e aí brigava comigo mesma e eu falava, eu quero ser a melhor do mundo e eu treinei, esse tênis gastou muito a lateral eu fiquei, tive dores na canela e aí eu fui pro, eu marcava a desistência no SUS pra ir pro fisioterapeuta e o fisioterapeuta numa dessas falou Ferezinha, você, se você não parar de correr a gente vai acabar tendo que amputar tua perna aí eu falei pra ele primeiro vocês amputam, depois eu paro aí eu comecei, troquei o tênis pé direito no pé esquerdo e aí as pessoas falavam, além de cega, é doida porque não sabe calçar o sapato e eu sempre gostei de ajudar e eu evangelizava do meu jeito em Atenas eu tive um grupo de oração que eu liderava buscando e conciliando eu sempre queria fazer o melhor e independente do que você faz seja ou não dentro de um ministério a partir do momento que você é servo dele ele é seu principal patrão ele é seu principal pai o seu primeiro em tudo e pra ele ele não hesitou em fazer o melhor ele foi até o final então eu sempre tive essa consciência que ele era o meu espelho se ele não desistiu eu também não ia desistir porque eu mudei de treinador algumas vezes de equipe e eu falava pra eles assim eu quero ser a melhor do mundo e aí alguns deles falavam você não tem nada a diferença entre você e os seus adversários que são as melhores do mundo hoje é a mesma diferença que existe entre um fusquinha e um avião quem que você acha que vai ganhar? eu falava, é eu e eu lembro que teve uma corrida de rua que eu nunca tinha ganhado dinheiro eu nunca tinha ganhado mais de 10 reais da minha mão e valia de 180 e 60 reais pra primeiro, segundo e terceiro e eu ganhei em segundo quando eu peguei o dinheiro eu falei tô milionária peguei o dinheiro já desci no mercado e comprei um iogurte que eu sempre quis tomar e eu falei a partir de agora eu vou realizar todos os meus sonhos naquele momento eu decidi que eu era uma atleta profissional o que tinha que fazer eu faria eu falo que pra alguns Deus disse faça a sua parte que eu te ajudarei pra Terezinha Guilhermina Deus disse faça a sua parte que a minha já tá pronta se não deu certo se faltou alguma coisa com certeza foi eu que falhei Deus não falha e ele nunca falhou comigo em 2007 eu quebrei meu primeiro recorde mundial nos 100 metros eu me tornei atleta mais rápida do Paralímpico quebrei o recorde mundial nos 400 também em 2007 em 2011 eu quebrei dos 100 e dos 200 de novo e dos 400 hoje eu tenho os 3 recordes mundiais das provas que eu disputo que é 100 200 e 400 eu já quebrei 8 vezes os recordes mundiais eu tenho 6 medalhas paralímpicas várias medalhas mundiais pan-americanas internacionais tenho reconhecimento em nível mundial como atleta com toda a história e eu sempre acredito que o melhor está por vir Deus não dá sonhos grandes pra pessoas pequenas eu não sei qual é o tamanho do seu sonho nem com o que você sonha mas se Deus te deu um sonho ele é poderoso pra te ajudar a realizar mas o primeiro passo quem dá é você e provavelmente o segundo o terceiro e o quarto talvez até o final mas ele nunca vai te deixar sozinho nessa caminhada e ele está mais ansioso que você pra ver você realizado e feliz então eu estou na torcida e você vai chegar lá eu quero convidar você a participar do Jesus Paul Hour do dia 7 ao dia 18 de setembro nas Paralimpíadas no Rio Jesus é pra todos pra mim e pra você vamos lá e aí e aí e aí Tchau, tchau.